Mega Tubarão 2, sem spoiler, bora! Esse filme é mais legal do que parece. Esse filme já começa muito bem colocando Jurassic Park no chinelo, cara. Não porque um filme é menor que o outro, mas sim porque ele coloca o Mega Tubarão pra comer o Tiranossauro Rex. Isso foi irado. Cuidado, tubarão vai te pegar! É uma pena que após o seu início ele tem aquele velho problema de encontrar o motivo pra o Megalodon atacar todo mundo. E assim, é muito chato, arrastado. Como foi o primeiro filme todo, esse tem até o segundo ato, a metade ali do segundo ato. Mas depois disso, cara, não se leva a sério nem um pouco. Os personagens que a gente com certeza não se portam, ficam muito mais interessantes. A ação tem traje especial, mano. O filme fica muito inventivo mesmo. E isso, ainda com uma trama a mais, tem um drama não muito importante, não ultrapassa a ação e a comédia do filme. É muito Galilof do jeito certo. E o filme ainda abre uma oportunidade pra um universo de monstros, cara. É muito maneiro e pode vir coisa boa por aí. Jason Stater, claro, carrega o filme, é aquele clássico ator de ação que manda muito bem até hoje. O ator que interpreta o DJ, eu não vou lembrar o nome, é muito bom, tá perfeito nesse filme. Ele subverte o personagem dele do primeiro filme com comédias e piadas internas. E falando em cena de ação, o terceiro ato é de deixar tonto no bom sentido, com vários e vários movimentos de câmera que sofreem muito. E essa é a minha nota pro filme. E aí, rapaziada, vocês já assistiram ou ainda vão assistir? Comenta aí o que acharam, se inscreve no canal, valeu!